Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas, com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir, vou a subscrever, vou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia. Isto foi a estreia mundial e temos que batizar esta nova... Alexa, Alexa. Alexa? Não estamos saindo aqui sem a batizar. Não? Não é bom, porque esse nome tem dono, não é? Pode ter consequências comerciais. Bem-vindos a todos. Renovo os votos de boas-vindas da... Vamos, acho que é o nome. Bem-vindo, Manoel Tavares. Obrigado por... Olá a todos. ...estar connosco esta manhã. Espero que não se arrependa. Não se esteja já arrependido. Bom dia, Álvaro e Zé Alberto. Esta semana não podemos ter connosco o Henrique Lopes. Penso que a semana que vem já teremos esse prazer. Então, vamos começar a falar de coisas importantes. E hoje temos a oportunidade de falar com o Manoel Tavares, que é músico. E por isso eu queria lhe perguntar. Depois daquela enorme manifestação, a maior manifestação de sempre, que aconteceu em Portugal, não tivemos um partido político novo. O que é que aconteceu? Não é isso que acontece nos países decentes. Espanha, Grécia, fazem-se grandes manifestações e depois daí nasce um partido. E em Portugal não, porquê? O que é que aconteceu? Estás a falar que manifestação? Naquela estuda antitróica? Agora fica... É, essas estás a falar... A maior de sempre, pois. A maior de sempre. Sem que pessoal estou... Opá, mas isso também foi uma pergunta que eu me fiz na altura, mas como diziam que era um protesto inorgânico, por causa disso, se calhar não se tornou orgânico. Agora, o facto é que realmente teve tantos milhões de pessoas na rua e depois... Puf! Não é? Como se costuma dizer, não é? Mas que é espada. Ou isso. Ou isso. Ou isso. Agora, se quiseres que eu conecte isso à música, pá, estou aqui a dar as voltas à cabeça a ver como é que posso conectar isso. Mas digamos que houve ali uma harmonia que depois não deu em música. Um bocado assim. Não é? A harmonia não se transformou, digamos, numa sinfonia. Não é? Houve ali uma harmonia de gentes, de vontades, não é? Muitas. Muitas vontades, é certo. Não é? Mas o que eu acho que nós temos, mas isso é uma coisa profundamente portuguesa, não é? É que temos essa capacidade até de nos indignar, não é? Mas depois de concretizar isso a nível prático, somos muito conservadores em termos orgânicos. Aliás, no outro dia, quando estava a falar com o Álvaro, quando ele me disse que me queria convidar para o vosso podcast, acabamos por fazer outro podcast. Eu não sei se ele vos falou. A gente devia ter gravado, mas não gravamos. Este vai ser uma porcaria de certeza. Outro sei o fixe. Mas na altura falamos de imensas coisas, não é? E como músico, acho que é uma característica interessante observar certos fenómenos sociais porque, de facto, a música influencia não só a tua forma de ver o mundo, não é? Como nos influencia a todos nós, mesmo que a gente não se aperceba, não é? E isso é usado pelo poder. Foi usado ao longo da história, não é? Pelo poder. Isso está descrito, não só tanto pelo poder político como pelo poder religioso, não é? E, portanto, eu acho que quando o poder vê uma organização, como é o caso, por exemplo, dessa manifestação, não estava à espera que me fizesse essa pergunta, ainda estou aqui engasgado. Como é o caso dessa organização espontânea, digamos assim, o poder arranja sempre formas, não é, de transformar isso ou de manipular isso. E quando digo poder, não digo só o poder instalado, não é? Porque há muitos poderes, não é? Há o poder instalado e depois há os poderes das oposições, que também são poderes, não é? Que também são establão. Faz-me lembrar, vou te interromper, já explico porquê, mas... Faz-me lembrar o famoso discurso do Salgarmeia na Escola Prática de Cavalaria em 24 de Abril de 74, antes de sair para Lisboa, para dar a opção aos soldados de irem ou não irem e explicar o que iam fazer. Terá dito a certa altura, terá dito, então, disse mesmo a certa altura, por outras palavras melhores, mas mais ou menos a ideia é esta, que há os estados socialistas, há os estados capitalistas e há o estado a que isto chegou. É isso que vamos mudar. É um bocadinho disso que estás a falar, o estado a que isto chegou, e que terá estado na origem, na altura dessas manifestações. Mas deixa-me explicar um bocadinho aos nossos espectadores porquê é que estou a fazer esta pergunta. O Manuel Tavares, que é do Porto, que desde muito novo teve uma grande paixão pela escrita, pela leitura, a certa altura envelou pela música. E, a certa altura, muito novo, adolescente. Começou, talvez, pelo rock alternativo nos anos 80, mas acabou por desenvolver uma enorme paixão pela guitarra clássica. Hoje em dia, é isso que fazes, das aulas de guitarra clássica, e tens vários projetos musicais e de escrita. O que tem tudo a ver com manifestações, não é? Não, tenho a ver. Eu tenho essa paixão pela cidadania. Música e cidadania já me parecem coisas bastante mais fáceis de ligar. Foi isso que te levou a estar na organização, a estar na promoção dessas grandes manifestações antitroica há 10 anos, um pouco mais? O que me levou a isso é o que leva a todos nós. Nós sentimos que o diárdia se degrada, não é? E a nível monetário, não é? A nível de perspectivas futuras e depois uma pessoa tendo família, não é? Preocupa-se, como é óbvio, não é? É uma preocupação que eu acho que é sincera. Num mundo onde a gente se habitua a ver tudo com o cinismo, não é? E isso continuando o racismo de um bocado. Porque habituamos mesmo a ver tudo com o cinismo, não é? Com profundo cinismo e com profunda desconfiança, não é? Isto é um cancro que se alastra pela sociedade e mata qualquer iniciativa que possa surgir porque lança-se sempre essas dúvidas mas ao mesmo tempo continuamos sempre a aceitar as mesmas coisas sempre, que é curioso. Temos muita, muita como é que eu ia dizer? Somos muito vigilantes em relação a tudo que é novo muitas vezes mas depois aquilo que nos azucrina normalmente pronto, a gente protesta mas, opa, deixa lá isto é inevitável é aquela sensação de inevitabilidade. Agora, eu não concordo com isso eu não acho que e olhando mesmo para a minha vida sempre que eu penso que há coisas nela inevitáveis eu começo a deprimir ou seja, eu quando fui para a música, por exemplo eu, se calhar dos meus irmãos era o que tinha menos jeito para a música mas fui o único que enverdei pela música ou seja, eu fugi logo aí de uma inevitabilidade ok? e eu tenho este defeito que é pensar se acontece comigo porque é que não pode acontecer com o vizinho e pode não é? e daí podemos extrapolar para uma série de coisas e depois Portugal não tem que estar preso não é de inevitabilidades e de facto tivemos pronto gigantescas manifestações mas o facto é que no nosso dia-a-dia ainda temos coisas que não são democráticas ou seja nós temos uma democracia no papel ainda quanto a mim e depois no dia-a-dia as instituições não funcionam geralmente de forma democrática ou de forma não só não funcionam muitas vezes de forma democrática como não funcionam de forma ágil que é outra coisa muito problemática não é? e que se insere no quê? na nossa incapacidade muitas vezes de fazermos coisas em conjunto não é? porque isso é essencial e isso é algo que não é entendido tanto à direita como também à esquerda porque há uma esquerda que também a gente pensa que é sempre coletivista e não é verdade porque há uma esquerda que não o é não é? não é nesse sentido não acredita numa forma das pessoas auto-organizarem e voltamos outra vez ao mesmo que é a busca pelo poder cega não é? e isso acontece quando os partidos deixam de ser como é que eu ia dizer partidos ideológicos ou com uma proposta e se transformam em máquinas de poder de busca de poder e isso acontece tanto à esquerda como à direita não é? e quando isso acontece algo tem que morrer nesse processo não é? algo tem que morrer é inevitável que algo morra nesse processo e o que é que vai morrer? todo o tipo de organização ou de orgânica que fuja a um controle centralizado basicamente é isso agora se tu fores ver grandes empresas e tu daves completamente dentro disso e estamos a falar de grandes empresas até que são capitalistas não é? por exemplo que enveredaram por organizações mais horizontais por grupos em que as pessoas trabalham por grupos para um fim comum tudo bem mas que trabalham basicamente como se fossem aldeias não é? estão ali são comunitárias não é? e trabalham em conjunto ou seja isto é profundamente humano de certa forma não é? pode às vezes não servir aos melhores princípios ou aos melhores fins mas é mais fácil porque de facto nós somos bichos humanos não é? nós somos naturalmente sociáveis e quando vemos toda esta como é que vou dizer esta esta competição desenfriada esta esta maneira de olhar para o mundo tecnocrática e fria nós pensamos o mundo foi sempre assim é mentira o mundo não foi nada sempre assim nós estamos a ver apenas um uma coisinha uma camada finíssima não é? da história e olhamos para ela e pensamos ah o mundo foi sempre assim claro nós estamos cansados estamos fatos não sei o que tem que entrar aí para perguntar mas a música não tem um papel na criação dessa ideia de que o mundo foi sempre assim aquilo que referias há bocadinho para a utilização da igreja sim claro claro que tem a música tem muitas culpas no cartório não tendo culpa nenhuma não é? porque já Platão falava na República acerca do poder da música não é? e eu vou tentar não ser muito eu quero falar da minha experiência não quero ser livresco nem começar a ser chato em relação a isso agora se tu tens se os próprios gregos e muito antes os gregos com certeza já conheciam o poder do som não é? o poder do som sobre as massas não é? sobre as pessoas não é? obviamente que que passados tantos aninhos não é? o poder foi aprendendo o que é que significa a música não é? e tu tens por exemplo no caso da igreja não é? isso se tornou-se super evidente havia coisas completamente proibidas não é? de acontecer na chamada música litúrgica não é? havia mesmo dentro da igreja havia críticas à própria igreja não é? de membros da igreja a outros membros sempre que a música se afigurava como é que eu ia dizer demasiado rítmica ou demasiado polifónica com vozes a mais porque isso iria excitar as mentes iria criar um desequilíbrio a ideia é sempre evitar o desequilíbrio e o que é para eles o que é? deixa-me só interrompê-lo desculpe lá mas é assim a igreja influenciava na música na pintura na escultura whatever porque pagava porque a igreja é que sustentava os artistas no século XI no século XII no século XIII no século XIV no século XV a igreja fazia como os chineses fazem hoje com a com a com a com a com a tinha o dinheiro à frente e o pessoal tem que viver tem que comer e o pessoal subjugava-se certo? era só isto olha mas ainda bem que deixas-se à chega porque isto é muito curioso um colega meu estávamos a falar destas questões uma colega uma grande pianista estávamos a falar nestas questões no outro dia e ela disse uma coisa muito curiosa as pessoas têm a noção muito glamoresca do que é que seria ser compositor sei lá na época barroca e muitas vezes não tinha nada de grande glamour às vezes o próprio músico estamos a falar às vezes músicos conhecidos estamos a falar sei lá até o Barre ou aqui os nossos aqui que trabalhou cá na corte portuguesa ou Scarlatti ou Carlos Seixas muitas vezes esses músicos que têm nome na história da música quando trabalhavam para a casa de um senhor inclusivamente alguns tinham que fazer faxina é uma coisa que ninguém ninguém sabe pouca gente sabe portanto muitas vezes muitas obras que chegam até nós que nós às vezes isto é muito lindo eram coisas que eles escreviam em cima do joelho para um aluno por exemplo o nosso Carlos Seixas nosso grande compositor da transição do Barroco para o clássico o que sobreviveu dele até hoje ele fez grosso modo setecentas e tal obras digamos assim o que sobreviveu foi basicamente aquilo que ele escreveu para os alunos infelizmente muitas aquelas são pecinhas que ele escrevia em cima do joelho para os alunos agora estamos a falar de outra época o gajo não tinha vamos lá vamos lá vamos lá baixar o nível da conversa porque isto está com um nível muito elevado vamos lá falar de uma coisa o jazz e os blues nascem a partir da música dos cravos a música dos cravos é a música da África e é a música que eles cantam para se ocupar para marcar o ritmo das suas atividades de trabalho os blues são música de sofrimento são música de mal isto é os músicos são música com uma forte intervenção social são talvez das primeiras grandes músicas de intervenção social do século 19-20 se calhar para trás e tudo o resto sai daí dos blues passa-se para o jazz e passa-se para a música de industrialização da América porque os cravos os cravos do campo passam para ser os cravos das indústrias na era da revolução industrial e isto é uma isto é uma forma muito dura e muito abrangente de intervenção política o que é que achas disto que eu acabei de dizer o blues o blues está na base aliás eu gosto muito daquele blues antigo aquele blues da alpendra do valhote do valhote do valhote negra tocar tocar a guitarrinha toda desafinada eu adoro isso essa coisa assim mas mesmo tosco quanto mais tosco melhor eu adoro isso eu gosto muito do blues aliás é uma coisa que eu ouço com grande prazer e durante horas não me canso de ouvir principalmente esse blues mais eu acho que o blues é um bocadinho o fadinho dos americanos tem esse lado fadinho o lado de contar as misérias porque eles passavam também tem um lado como é que eu ia dizer de alívio ou seja aí há qualquer coisa de terapêutico no blues e que também simultaneamente aproveitava para passar uma mensagem subliminar de revolta agora lá está isso é um exemplo de uma música que une neste caso uma etnia contra um dono que os escravizava digamos assim e que lhes dá uma identidade e isso é outro dos grandes males da música para o poder é que dá identidade cria identidade cria um objeto um objeto cultural digamos assim que é abstrato abstrato no sentido em que uma pessoa não pode pessoalizar o que lhe torna mais perigoso porque não lhe podemos culpar olha a culpa é da música a culpa é do blues não podemos culpar diretamente mas ele a certa altura como é que vai dizer ganha independência e ganha uma vida própria e esse é um dos grandes problemas não é para o poder da música é essa capacidade que não só a música dar no geral claro de ganhar uma vida própria uma vida que eles não conseguem controlar acontece que ao longo da história nós fomos sempre vendo períodos em que a música significou essa revolta significou dar voz a quem não tinha voz e que rapidamente o que é que acontecia os poderes arranjavam forma não é de normalizar isso ou de tornar isso controlável por exemplo saltando já para hoje em dia que era acho que tu estavas a dizer o blues rapidamente se comercializou se domou o blues até porque ele próprio depois se tornou a raiz de vários estilos super abrangentes como ao jazz como ao rock não é nesse sentido saiu saiu da raiz e transformou-se em algo que lá está que tem o seu valor não só o seu valor cultural mas também tem um valor pronto que é intrínseco ao próprio blues não é que é que é essa capacidade de uma música tradicional não é se complexibilizar e entramos noutra coisa que é quando tu tens uma coisa muito básica não é que depois se transforma não é se transforma na base de outras coisas progressivamente mais complexas não é mas isto já é uma análise mais técnica mais musical do fenómeno mas antes de ir por aí para essa análise mais técnica é hoje é hoje que vou fazer uma pergunta que ando para fazer há vários episódios já tivemos cá vários artistas e eu nunca tive a oportunidade de fazer esta pergunta que é simples o artista seja músico pintor o que for para chegar ao gênio tem que passar por uma vida de sofrimento aquela ideia do pintor que passa fome a vida toda e depois os quadros deles vão render muitos milhões aos descendentes é obrigatório tem que ser essa a vida do artista para chegar à obra-prima para chegar ao gênio tem que sofrer é sim hoje em dia o artista sofre porque está sempre numa situação deplorável em termos económicos muitas vezes agora eu não acredito no sofrimento pessoalmente não acredito nisso não é agora que geralmente uma pessoa se quiser atingir certos níveis não é até tecnicamente tem que sofrer um bocadinho não é tem que tem que como é que dizer aliar-se certos desconfortos que são comuns a todos nós não é olha por exemplo eu quando tenho que estudar não vou à praia não é outro tipo de coisas assim não é e quando era jovem agora infelizmente não tenho tanto tempo para estudar como é óbvio com duas filhas a dar aulas e não sei o que é mais complicado mas eu lembro de ser puto não é estar fechado no quarto a fazer escalinhas e arpejos não é nesse sentido há uma dor há um sofrimento mas essa dor esse sofrimento e também encerra uma grande alegria que é a tua como é que eu ia dizer a tua relação pessoal com a arte não é e no fundo estás a criar ali uma amizade para a vida não é uma amizade que não que não se vai embora não é o que torna diz desculpa lá interromper outra vez mas é assim e o que tu me estás a dizer relativamente à música é válido para qualquer profissão provavelmente é o mesmo que o Álvaro sente na profissão é o mesmo que eu sinto na minha profissão agora o que se calhar não é válido para qualquer profissão e se calhar responde à pergunta que o Fernando fez e eu lembro muitos amigos meus músicos e bons músicos andaram a trocar entre eles durante um certo tempo foi uma situação que se passou no final de 2019 talvez uma câmara ali da Rai à Lentejana eu não vou dizer o nome só posso dizer que do outro lado fica Badajoz e o senhor vereador da cultura decidiu fazer um espetáculo um grande espetáculo de variedades de homenagem à Amália à Amália à Amália Rodrigues eu não sabia que Amália Rodrigues tinha raízes naquela zona pensava que era só o Cristo até porque lá um restaurante com o mesmo nome mas pronto tudo bem e então decidiu começar a convidar músicos músicos de orquestra músicos de jazz às orquestras todas a orquestra de jazz do Iria a orquestra de jazz do Ote a orquestra daquelas orquestras das Forças Armadas e quando chegou a altura do pagamento o senhor vereador da cultura foi muito sujento porque o pagamento era o jantar e o jantar o espetáculo estava marcado para 31 dezembro portanto todos nós sabemos que os músicos vivem com dificuldades todos nós sabemos que os músicos se sujeitam e a realidade é esta se sujeitam porque não deveriam ser assim a serem subsídio-dependentes porque eu acho que nós em Portugal continuamos a financiar a cultura como se de uma esmola se tratasse agora no dia 31 dezembro que é um dia onde muitos músicos então músicos de orquestras lejeiras subsistem fazendo espetáculos e um dos espetáculos são normalmente mais bem pagos do que os dias do ano convidar músicos para fazer um espetáculo para uma determinada Câmara Municipal ou um vereador brilharem e oferecer-lhes como pagamento um jantar parece-me realmente aquilo que a gente pensa da cultura aquilo que a gente pensa da música aquilo que a gente pensa dos músicos e que sempre pensamos ao longo do tempo e por esse motivo é que a resposta do Fernando é que a pergunta do Fernando aparece os músicos têm que sofrer para serem músicos para serem famosos têm têm que sofrer porque a sociedade assim exige porque a sociedade acha que o vosso trabalho é uma treta vocês não trabalham a sério se vocês trabalhassem a sério andavam com uma enxada às costas e de manhã para o campo cavar carreiras o vosso trabalho não é sério e isto é ainda hoje o mindset de muita gente dentro da nossa sociedade é mentira mas não eu vou-te dar um exemplo por acaso esta conversa está batendo uma série de coisas só que isto não vai caber em 45 minutos está tudo bem eu só tenho que ir a um trato mas mais ao isto não vai caber isto eu estou a tentar ser super sumário no que vou dizendo por exemplo tu tens uma coisa que é os esportistas os esportistas têm uma cobertura até financiada pelo Estado bastante grande em termos de fisioterapia ok e se por exemplo os músicos como tu sabes sofrem de inúmeros problemas mas gravíssimos a esse nível eu por exemplo das cordas dos dedos por exemplo articulações vou-te só dizer uma coisa quando tu tocas quando mexes as mãos isto vai por aqui até cá em cima até a cerebro eu tenho um filho que foi baixista pronto então eu já concluo como tu deves imaginar isto mexe com a coluna toda mexe com os músculos todos e não sei o que é inevitável por muito yoga que tu fazes que eu também faço yoga e por muito zen que tu sejas é inevitável que tu vais ao longo da vida pronto acumular algum tipo de tensões e que depois se resbalam para tendinites e essas porcarias todas o apoio que os músicos têm a esse nível é zerinho é zerinho quer dizer lá está isto também diz lá está da mentalidade agora se eu for começar a falar da mentalidade e a descobrir a levantar esse tapete era o resto do dia o resto do dia para isto e transformava-se num posto num podcast de lamentações era o podcast das lamentações não convinha eu acho que convinha para perguntar-te mas deixa-me só acabar só para dizer uma coisa é que isto é a ligação da música com a política vê a música e a forma como a sociedade vê a música deixa-me seguir nessa linha se é assim se os músicos sofrem tanto porque é que continuam a fazê-lo ou seja o que é que leva um músico a querer seguir essa carreira ou a minha pergunta de fundo é o artista produz para os outros ou para si próprio para dar bem-estar aos outros ou a si próprio ou as duas coisas é assim há uma coisa nós agora estamos a falar no nível racional estamos aqui temos que falar uns com os outros então temos que usar o raciocínio temos que usar um ego temos que usar isso tudo e eu vou começar a falar de coisas que não são racionais portanto se vocês não perceberem logo não se preocupem porque não é assim nada de muito de outro mundo eu acho que basicamente uma pessoa bem para esse tipo de carreira tem que ser maluco tem que ter qualquer coisa dentro que não bate bem da bola porque se tu começas a racionalizar muito nunca irás em verdade por uma carreira deste género ainda bem que estamos a gravar que é para mostrar a música não tens de ter uma panca não sei qual é panca todos nós temos uma panca diferente não há uma panca aconselhada pelo Ministério da Cultura para tu seguires uma carreira na música é uma panca pessoal intransmissível geralmente e se não for não é panca é tanga é mentira estás a fazer de conta e se estives a fazer de conta não vais estar há muito tempo na música nem noutra área qualquer da cultura porque vais levar na cabeça é inevitável ou vais levar na cabeça academicamente ou vais levar na cabeça por aquelas coisas que o José tem que falar vai levar na cabeça e de uma maneira brutal eu posso já levantar um bocado o véu eu por exemplo quando comecei eu já estava no superior já tocava guitarra mas entretanto seguia a minha carreira académica digamos normal e estava em português e inglês e depois dei uma camoeca e disse assim vou basado aqui e vou para a profissional de música e na altura e no outro dia estive numa como é que chama daquelas ações de formação e foi bonito porque se falou destas coisas por exemplo o ensino na altura era extremamente medieval quando eu entrei para lá senti um choque grande em muitas coisas porque era era um ensino profundamente retrógrado mesmo numa altura em que o resto do ensino digamos um ensino curricular normal já estava num nível quanto a mim em termos das pessoas do relacionamento dos professores e mesmo das metodologias já estava muito à frente havia uma metodologia muito conservadora eu tive a sorte e o azar mas também a sorte de começar na música tarde e o que é que isso acontece quando comecei na música já era praticamente um adulto e isso permitiu-me observar uma série de mecanismos e de comportamentos que eu achava profundamente errados não é claro aí comecei logo a sofrer falar em sofrimento e sofri como um cavalo não é porque eu comecei com um professor fantástico mas depois levei com uma série de professoras que eram extremamente como é que eu ia dizer sem querer ofender ninguém mas que tinham uma maneira muito conservadora de ver as coisas e muito limitada nazis pronto não queria dizer isso mas pronto tinham assim digamos assim um certo saborzinho talibã pronto e estavam e isso era digamos assim normal porque havia tu na música tinhas dinastias estás a perceber tinhas um tipo que era o mestre e depois toda a gente seguia aquele tipo e aquele tipo tinha quase o poder absoluto sobre o que é que cada um poderia fazer mesmo em termos de carreira não é e com quem é que ele poderia ter aulas tipo umas chamadas masterclasses quando tu vais ter aulas com outros professores durante 10 ou 4 dias e essas coisas portanto isto existia em Portugal estamos a falar dos anos 90 não estamos a falar do século XIX ok atenção é preciso também ter esta noção entretanto estes últimos 20 anos as coisas evoluíram muito favoravelmente nesse sentido e houve um grande salto nesse sentido ainda há muita coisa por fazer mas houve um grande salto nesse sentido agora o que é que eu noto e ainda noto muito na música os músicos por realmente ser uma coisa que realmente exige muito estudo individual têm uma certa tendência a ficar um bocado autistas no sentido em que às vezes têm pouca consciência de grupo por isso são mais facilmente manipuláveis existe um sindicato dos músicos existe um sindicato dos músicos isso existe mas isso não funciona não é? não funciona tem as coisas tabuladas tem lá os preços tabulados mas isso é maté isso não funciona estas coisas têm sido ditas com clareza não funciona não funciona porquê? porque tinha que ter outro enquadramento e tinha que ter outra oficialização da coisa portanto acaba que não tem grande força mas diz lá José desculpa eu só gostava de dizer uma coisa rudimentar ali um pequeno problema o que o Fernando disse a querer a ligar o processo criativo isto o processo criativo é uma coisa que já deu tantas teses doutoramente e assais e o rei comarda é assim eu dizem por aí alguns alguns crânios não sou eu que eu sou poeta basicamente eu escrevo poesia porque eu sou muito feio como vês e portanto voltando a palma tenho que engatar umas miúdas eu estou escrevendo umas cenas e como são tão feitas eu tenho que escrever muitas e então funciona? não é não é não é porque eu já vou ao caminho do segundo e nesse aspecto eu também passo por um processo criativo e eu acho que há uma coisa que é fundamental que é comum à música à pintura à poesia à fotografia a tudo que é a urgência de comentar é a urgência de tu teres um pretexto para te expressares e a urgência de expressão não é feita a pensar no outro não é feita a pensar no bem-estar do outro nem sequer no meu há alturas enquanto eu tenho alguma coisa para dizer e eu tenho que dizer é uma urgência muito grande não é? eu muitas vezes escrevo pequenos poemas os meus poemas são sempre pequenos que é para as pessoas não sabem escrevo também trabalhei em marketing escrevo pequenos poemas com base em situações que acontecem em duas ou três vezes situações que acontecem que eu analiso à minha maneira e que vejo na minha perspectiva e a forma como aquilo me influencia e eu acho que isto acontece a toda a gente não é? tudo isto no processo criativo da música podíamos dar aqui muitos exemplos dar os teus exemplos da forma como tu compões mas basicamente eu acredito que isto é um processo comum a todos os compositores isso da urgência que disseste é muito bonito porque de facto muitas vezes nós temos algo para dizer e pronto e depois vem outra coisa que estamos a perder muitas vezes em termos de sociedade que é haver pessoas que têm algo para dizer mas que ninguém as vai ouvir o problema é grande e nós estamos a rir mas isto é muito grave isto é muito grave porque nos impede de partilhar a maior riqueza que nós temos que é o que nós essa tal riqueza interior que é pura e qual é para mim a arte do artista ou seja de quem for ou do escritor é conseguir peneirar de forma a ver onde é que está o que é excessivo ou o que não interessa ou o que é lixo e perceber que aquilo que vai sair cá para fora realmente tem interesse basicamente é isto em termos racionais será isto tem interesse e se tem interesse para ele e tem interesse para ele no sentido de que um músico ou um poeta tem este grande problema que pode até levar ao psiquiatra que é uma autoanálise constante muito grande não é? uma autocrítica é por isso que isto há um bocado não falamos mas o sofrimento passa muito por isso porque uma pessoa que evolui seja onde for não é? tudo bem mas na arte isso é uma coisa visível porque tu falaste há um bocado ah pá mas isso é igual em todas as artes é mas eu por exemplo eu quando era puto gostava muito de desenhar ó pá mas tu desenhas ó pá estás ali estás concentrado a desenhar mas acabaste de desenhar e acabou já está desenhado apresentas aquela cena e está feito é verdade é verdade ó pá tu treinas como a um cavalo chegas à frente do público para tocar e naquela linha estás um bocado mais mal disposto e sai uma porcaria e tu treinas histórias para aquilo estás a perceber é que nisso que a música é extremamente como é que eu ia dizer exigente é exigente pá e e tu tens que desenvolver uma série de processos não é mecânicos não só mas também de corporais em termos de respiração em termos de autoconhecimento pá porque se não tiveres isso e não conseguires desenvolver isso não consegues ter ser coerente e ser regular não é porque pá tu estás diferente todos os dias não é isso para falar da questão a questão da criatividade já é diferente a criatividade é uma é uma pulsão não é que surge não é em que tu chegas àquele ponto em que há como é que dizer uma explosão e que tu tens que comunicar isso cá para fora não é isso também me acontece eu estou sempre a gravar estou sempre a gravar ideias eu tenho milhares de ideias gravadas acho que provavelmente não vou desenvolver o décimo pois há esse problema não é mas voltando atrás voltando atrás para a gente não se expressar muito e voltando e voltando ao tema não é para não nos expressarmos muito estamos a tentar fazer uma ligação entre a música não é e a política não é porque se não isto dá para falar de outras coisas estamos aqui e expressamos um bocado em relação à política não é ou em relação a relação da música com a política o que acontece hoje em dia que era isso que eu queria desenvolver que tu estavas a falar e eu ia pegar nisso o que acontece hoje em dia é porque como não tens não tens como é que eu ia dizer uma vazão para essa urgência e quando digo uma vazão por exemplo quando tu tinhas sei lá música de intervenção por exemplo aquela malta fazia uma musiquinha pá e aquilo ia parar logo cá para fora não é e as pessoas ouviam e as pessoas estavam a ouvir a letra e pá 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 hoje em dia tens alguns fenómenos parecidos por acaso não é uma música que eu curta muito pessoalmente mas tens o hip hop que tem uma certa mensagem pá 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 tens aquelas coisas assim não é agora como é que eu tenho de dizer o que aconteceu é que o público agora está extremamente fragmentado e para isso contribuiu a digitalização da música porque deixou de haver um objeto isto já é estudado já atualmente por exemplo isso está a influenciar enormemente não é era aqui que eu queria chegar os gostos e a maneira de fruir não só a música como a arte dos nossos filhos porque tu tens se tens um Spotify que te cria listas automáticas daquilo que tu gostas não é a partir daquilo que tu gostas não é isso já te está entre aspas não é a tornar um pouco preguiçoso não é porque tu a partir dali estás confortável eu vejo isso eu muitas vezes não tenho tempo também eu tenho Spotify ponho o Spotify a dar não é e o gajo cria-me listas muitas vezes baseadas naquilo que eu gosto e eu estou feliz da vida apesar de que eu adoro conhecer cria uma bolha cria uma bolha há bolhas que limitam cada vez mais aquilo que nós experienciamos ou os nossos filhos exatamente como é óbvio agora acontece por exemplo no meu caso o Spotify ficou um bocado maluco porque eu adoro coisas diferentes então eu uso muitos estilos diferentes então aquilo dá uma lista absolutamente esquizofrénica e eu acho piada agora agora quando eu vejo pelos meus alunos a maneira como eles fruem a música e eu volto a dizer há estudos acerca disso em que por exemplo hoje em dia há percentagem por exemplo o meio onde é que os putos e mesmo os adultos agora normalmente ouvem música o telemóvel o telemóvel não é o CD o CD está a morrer o CD morreu opa há algum surgimento agora de vinil e não sei o quê e vocês vão dizer mas o que é que isto interessa em termos de política ou em termos sociais tem muito interesse porque enquanto nós tínhamos aquela nós construíamos para além de ouvir nós estávamos a construir um saber ouvir ok e estávamos a ser bibliotecários ao mesmo tempo nós sabíamos não é o que ouvíamos sabíamos os nomes sabíamos os álbuns sabíamos os anos sabíamos o babá essas tratas todas para nós é normal para a nossa geração e os mais velhos isso é normal tu muitas vezes estás a falar com um puto ou um adolescente ou um pré-adolescente de 13, 14 anos e perguntas epá então isso o que é que estás a ouvir e tu gostas disso epá eu gosto disso e como é que isso se chama ah sei lá é fixe epá isto é uma coisa que faz com que faz com que aquela aquela criatura não é vá ter uma formação como é que eu ia dizer muito fluida demasiadamente fluida não é do seu próprio gosto não é do seu próprio gosto musical ou seja ele desconhece se ele não sabe como é que se chama ainda menos sabará como é que se chama o artista ou sequer o país de origem ou em que altura de tempo é que foi publicado pronto tudo isso ou o estilo musical ou o estilo musical agora é assim também tens fenómenos interessantes em que tens pessoal novo até ouvir coisas para os anos 60 e não sei o que extremamente interessados ou seja eu acho que vais continuar a ter minorias se quer dizer elites se quiseres não é de pessoas em que vão construir um gosto musical consistente não é e um gosto musical consistente passa porquê por perceber a mensagem que está inerente não é nos diversos estilos não é e também perceber não é a forma como eles se influenciam em si e a forma como eles evoluíram e não sei o que agora no outro dia estive a ver um programa que é muito giro até depois aconselhava-vos no fim que é um gajo que se chama Beato tem um nome curioso que é um gajo que se chama Beato que é um americano que analisa no Youtube lá está há coisas interessantes a acontecer atualmente a questão é o que é que tu tens tu tens que ir tens que desenvolver uma capacidade extra de separar o lixo porque se tu fores hoje em dia há coisas extraordinárias a acontecer nas redes sociais há coisas extraordinárias a acontecer no Youtube há coisas extraordinárias que tu ouves no Spotify tens uma democratização não é das coisas e do saber gigantesca não tens é critério ok o critério isso desapareceu basicamente porque o critério tu ouve o critério tens que aprender não é é uma coisa tens de ser autodidata esse papel de curador de criação de gostos de divulgar estilos novos era desempenhado essencialmente pelas rádios na nossa juventude digamos assim ainda bem que tocas disso desapareceu com a digitalização da música desapareceu esse papel esse papel do curador a rádio a rádio hoje é um emissor e um computador eu fiz rádio quando era puto também eu e trabalhei e em diante não, eu não fui tanto teu foi um ano e distante e trabalhei numa rádio que era uma rádio pirata que se intitulavam na altura as rádios piratas que era uma rádio até bastante conhecida do Porto que era a Rádio Caos tinha um nome por rei Rádio Caos e ela ficava lá em cima na Praça da República que é um ponto alto da cidade e tinha a sua própria emissora a sua própria antena tudo isso e depois na altura isto falando para ligar à política vocês sabem que na altura depois veio aquela lei que acabou com as rádios piratas o que é que nós já estávamos a prever que ia acontecer em primeiro lugar a massificação do gosto porque isto é uma coisa que começou a acontecer lá atrás não aconteceu agora esse tipo de fenómenos começaram a acontecer lá atrás a massificação do gosto porquê? porque as rádios piratas não tinham obrigação nenhuma de passar playlists da Sony ou da MI ou seja lá o que for ok? que é o que acontece hoje em dia não digo isto a ninguém mas é o que acontece já acontece essas grandes empresas pagam não é? para haver uma série de playlists que se passam continuamente não é? nas rádios e depois tu diz assim ah pá o pessoal não gosta disto e daquilo opá se tu estás a ser bombardeado constantemente com a mesma cena vais gostar daquilo quero cair a esquerda não isto é de rir por favor eu por exemplo eu quando comecei a tocar guitarra clássica eu quando ouvi guitarra clássica pela primeira vez deveria ter para 16, 17 anos eu comecei a olhar olhei para aquilo e fiquei em estado de choque porque eu nunca tinha ouvido uma guitarra tocada daquela forma ok? e não vinha propriamente do meio sem cultura nunca tinha ouvido quando ouvi fiquei em choque fiquei varado não é? e como eu deve haver milhares ou milhões de chabalos não é? e de chabalas que se ouvirem aquilo vão ficar varados vão pensar pô se isto é lindo não é? portanto o que é que está a acontecer há muitas coisas que não surgem porque não são divulgadas ponto não é? e o que é que aconteceu quando acabaram as rádios piratas? foi tudo uniformizado não é? foi tudo completamente uniformizado não é? havia programas que apresentavam opá música alternativa que saía constantemente não é? opá isso desapareceu a música alternativa desapareceu basicamente do ar opá tinhas aquele programa opá como é que se chamava aquele som da frente não sei se vocês se lembram que era daquele gajo do António Sérgio e não sei o quê que era e a hora do lobo e a hora do lobo e o lança-chamas e não sei o quê e essa cena toda mas tu tinhas que estar ali até às tantas da madrugada não é? o som da frente era para ir às duas da manhã ou caras não é? e tinhas que estar ali à espera disso não é? isso era oferta isto é de rir isto era oferta que a rádio tinha para nos dar não é? e depois acabaram com as rádios piratas todas e pronto ficaram todos contentes e agora tens fenómenos curiosos que tens rádios que dizem que são do por exemplo que são do Porto e eles não têm lá ninguém no Porto eles têm eles compraram a frequência e estão emitidos Lisboa e não têm um único empregado lá sequer não é? opá eu acho isto gravíssimo opá aliás nós até aqui este podcast opá eu vou telefonar para o para o sindicato vocês estão a explorar uma rapariga que eu vi logo aqui no início opá opá ela é ela é nem sabem o nome dela pá ela é ela é chinesa mas repara chinesa chinesa mas com x estás a ver? chinesa mas com x agora chegou e já está a dar ordens não vai vamos ver isto tudo opá vamos só olha só mesmo o Fernando é para nos arranjar gajas para nos entalar olha eu até proponho um nome para ela para isto ficar mais calmo e a gente a gente acalma mas arranja calma calma espera aí arranja-me o nome português daqueles nomes do mercado do bolhão faz-me lá espera aí eu pensei logo na Catarina FM pá da FM eu concordo em vez de Catarina FM FM e assim o pessoal para os sindicatos já fica sossegado pá se arranjas esse nome fica tudo tudo impecável pá pá podes dizer esse podes dizer esse nome com o sotaque do Porto pá e aí já fica parecido com Catarina FM pronto pá ui ui pá lá isto tem direitos de autor isso é outra história isso é outra história mas para isso para isso tens a Sociedade Portuguesa de Direitos de Autor sim 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 isso aí dava outro programa isso estava mais um instrumento acima de tudo quando eu estiver a gravar eu estou inscrito na Sociedade Portuguesa de Autor mas dessa Sociedade com os músicos em geral não Fernando não 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 vamos estragar a conversa então da minha parte tudo de uma pergunta concluindo concluindo o que é que eu estou a assistir a este podcast o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida a minha qualidade de vida usando a música como é que eu posso usar a música para melhorar a minha qualidade de vida essa é a última pergunta a minha a quantas horas olha vou dizer uma coisa rápida e que tem a ver por exemplo com o ensino de música mas que também tem a ver com a sociedade há uma expressão que eu não sei se vocês têm no sul mas que não se caça moscas com vinagre sim não se caça moscas no sul também não no sul não funciona no sul também não não se caça moscas com vinagre e nós os professores estamos pronto também sou músico mas tenho este lado de professor e nós de facto estamos a ter esse grande desafio tu não chegas ali e começas a tentar ensinar um puto sei lá uma peça barroca uma peça do período clássico não é quando ele não tem absolutamente referências nenhumas auditivas nem culturais acerca daquilo que vai tocar ok porque não tem ponto final parágrafo não é mas tu podes pegar uma música qualquer que ele goste não é mesmo que não saiba o dono depois tens que ir procurar por ele que é o cómico isso é outra coisa hoje em dia nós é que temos que fazer tudo porque temos que ir procurar o nome da pé da coisa que ele gosta ou o nome do ala tem que ser porque eles não sabem então quando vais procurar isso e já é uma grande coisa pronto se ele gostar de música já é uma grande coisa não é porque convém que as pessoas que nem aprendem música gostem de música isso é outra história convém e gostem de ouvir música porque muitas vezes isto também acontece com músicos profissionais nós por exemplo quando temos estamos a preparar um ou vários programas muitas vezes temos menos tempo para ouvir música do que o comum dos mortais atenção porque quando estás a tocar não vais estar a ouvir música ao mesmo tempo que estás a tocar só consegues ouvir aquilo que estás a fazer isto também nos torna um bocadinho fechados e uma das coisas que eu mais gosto é de ouvir música sem estar a pensar em mais nada só estou a ouvir aquilo não é isso é outra coisa em que se transformou a música a música tem tendência a ser transformada em música de elevador não é ou seja opa há essa tendência natural música de fundo não é e isto no fundo é tirar poder à música não é pode haver aí um elemento e pegando no que o Fernando perguntou há aí um elemento como é dizer apaziguador não é adormecedor não é em que tu estás sempre ali a ouvir um som de fundo opa e é porreiro eu também por exemplo às vezes estou em casa estou a fazer outra atividade e gosto de pôr em um jazzinho ou pôr em uma coisa assim opa aquelas chamadas coisas que não chateia aquilo não chateia mas está ali ó Manel desculpa eu vou ter eu vou ter que o meu filho é licenciado em matemática aplicada a computação doutorado e pós-doutorado em robótica estudava ao direito de metal oh isso tudo bem isso aí cada um é que opa eu falei de mim então pá se o gajo gosta de estar a estudar e anda claro é bunker é bunker tudo bem tudo bem já me perdi por tua causa já disse agora desenrasca-te opa é assim vamos lá ver vamos lá ver uma coisa a influência eu sou um gajo muito do ritmo muito do ritmo o ritmo é muito importante aquilo que os americanos chamam o swing é muito importante o swing pode ser o swing no jazz pode ser a bateria do gajo como é que ele se chamava aquele gajo que a bateria fazia assim do slipknot não é de calma malha forte forte e feia pode ser tudo e mais alguma coisa o ritmo é um bocado a base da música porque se formos a ver a música estruturada é sobretudo uma questão ritual não é eles tiram os sons do trabalho estruturam para depois fazerem cerimónias fazer essas coisas todas prestar em homenagem era assim que se fazia no Peru era assim que se fazia no México era assim que se fazia em África era assim que se fazia no Extremo Oriente precisamente não é e tu tens uma coisa que é assim a pessoa só se liga à música se sentir é isso é o fundamento se não não se liga ok era isso que eu ia continuar a fazer tu ainda bem acabaste por me recordar o que eu ia dizer eu sabia eu sabia eu sabia obrigado então é assim isso é muito importante a pessoa porque muitas vezes se fala ah eu não tinha estava a ler sobre um estudo de que o pessoal punha Mozart para o pessoal relaxar e havia pessoal que relaxava e havia outros que não relaxavam e porque é que eles não relaxavam porque não gostavam de Mozart ah pá isto parece uma coisa estúpida mas não é tu tens que ter uma relação afetiva com aquilo que tu estás a ouvir isto é básico não é se tu não tiveres relação afetiva eu vou-te dizer uma coisa eu por exemplo eu tenho uma tinha uma aluna que tinha algumas dificuldades até algumas dificuldades sérias em termos de aprendizagem e depois ela gostava muito metálica então ela ah pá resolveu começar a tocar o National Smeters na guitarra ela começou a fazer coisas que nunca faria se eu a obrigasse a fazer entende? coisas chatas ligadas barras e não sei o que e de repente eu estava a olhar para ela não estou a dizer que ela estava perfeita ou que tinha o som mais bonito deste mundo não é isso que eu estou a dizer de repente ela estava não só a memorizar estruturas complexas como de repente estava a fazer coisas tecnicamente exigentes mas assim na maior opá com o tempo certo com o ritmo certo na cena dela na cena dela e porquê? porque e foi assim que eu comecei quando comecei a tocar sabes como é que eu comecei a tocar? eu não sabia uma nota e comecei a tocar coisas super complexas porque tinha um amigo meu não é? ele tocava para mim e eu imitava eu imitava o que ele estava a fazer este tipo de processos básicos por exemplo porque hoje em dia há tanto a escola tinha tanto contra a imitação opá eu costumo dizer aos meus alunos copiem-me à vontade ou copiem outros gais bons à vontade que vocês ouçam no youtube ou não sei o que copiem copiem quantos quantos milhares centenas de milhares de professores haviam de estar aqui ao ouvir isto? opá copiem-me à vontade porque isso são elementos básicos da aprendizagem tu vês os animais assim que funcionam nós somos animais não é? eles trabalham por imitação qual é o mal de trabalhar por imitação? tu não vais perder a tua individualidade trabalhares por imitação não é? eu costumava dizer um gajo assim não sei se vocês conhecem o Julien Brim o Julien Brim para mim é um dos grandes guitarristas ele faleceu ano passado um dos grandes guitarristas da guitarra clássica para mim é o top dos tops e ele faleceu o ano passado e eu lembrei de um colega meu que costumava dizer assim ah eu não ouço Julien Brim porque eu não quero ficar influenciado pelo Julien Brim e eu vou para tomar a ti e quero ser influenciado pelo Julien Brim não é? e tu tens estas coisas anedóticas na música e eu acredito que tenhas estas coisas anedóticas noutras áreas do saber exatamente noutras áreas do saber porque isto para mim é anedótico não é? tomar a nós porque é que é? olha é uma coisa fantástica tu por exemplo quando começas a ouvir um gajo sei lá o bar ou uma coisa assim ou mais para trás quando ouves por exemplo o Madrigal ou quando ouves música medieval opá aquilo desperta em nós sentimentos que nós nem sequer sabemos dar um nome certo? e tu pensas assim fogo eu estou a ouvir ou melhor eu estou a sentir uma cena que um marmange qualquer estava a sentir há 600 anos atrás opá qual é o valor disto? opá não é mensurável é uma coisa estorda é verdade é verdade eu acho isso um fecho fantástico para o nosso programa que estamos a chegar ao fim do time acho que é uma rota ótima para acabarmos ia só perguntar ao Zé Alberto e ao Álvaro se tem perguntas finais que queiram fazer curtinhas não eu não tenho obrigado agradeço ao Manel tenha um resumo para fazer exatamente e pedir ao Álvaro para resumir o que é que ele aprendeu que vai melhorar a vida dele e de todos nós epá várias coisas a primeira de todas que vou voltar a ouvir isto duas ou três vezes porque este e do Pedro Amaral e tem uma piada imensa que são dois artistas diferentes da música são duas lições impressionantes de aprendizagem conjunta sobre a capacidade criativa e genial que nós podemos ter o que é que eu reparei também de forma extraordinária tanto num caso como no outro e agora o Manel foi muito claro nestas questões estamos num nível de profissionalismo um nível de sabedoria nestas áreas que supera mesmo muitas outras nomeadamente aquelas em que nós trabalhamos com frequência que é a área da gestão esta é uma área muito interessante e nós não estamos a aproveitar esta inteligência toda que está construída e que é uma inteligência radical ou seja vai à raiz da questão e nessa raiz da questão o Manel tocou duas coisas que são estruturantes e fundamentais que é nós somos animais e como animais que somos sentimos e a música assim como muitas outras artes são formas extraordinárias de sentir em conjunto de sentir profundamente e de a partir desse sentimento construir novas soluções individuais ou coletivas que podem ser altamente revolucionárias e daí vem claramente isso foi uma evidência um dos grandes medos que o poder tem é que deixar as pessoas sentirem individualmente e ainda mais coletivamente e poderem recriar completamente novos sentidos novas identidades e construções a partir daí esta ameaça que se falta os poderes instalados e os poderes administrados e portanto nomeadamente no contexto de escola nomeadamente no contexto de ensino e portanto fazer esta mudança esta revolução porque isto é de facto uma revolução de passarmos a aceitar com toda a naturalidade que há uma racionalidade um profissionalismo uma construção avançada muito avançada de sabedoria em torno das artes e que essas artes nos podem dar pensamentos sentimentos identidades verdadeiramente extraordinárias e revolucionárias é pá isto é uma coisa de impedir que estas pessoas possam de facto ganhar uma capacidade de construir sistemas orgânicos de aprendizagem e de desenvolvimento e naturalmente de intervenção e portanto nada como utilizar nomeadamente e o Zé tocou neste assunto as competências do marketing e da gestão para massificar um conjunto de pessoas porque torna-se muito mais fácil controlar eu diria que inclusivamente estamos ao nível da construção dos oligopólios só que neste caso oligopólios musicais oligopólios culturais e oligopólios naturalmente também económicos como formas de contrariar aquilo que hoje é uma sociedade verdadeiramente em transformação e eu iria terminar assim com esta questão que é esta treta da transformação digital não é uma brincadeira de meter componentes digitais na coisa não é transformar a vida toda exatamente e está o Zé Pereira a dizer e é o cérebro e os nossos cérebros ligados entre si de uma forma radical mais uma vez ir ao profundo do ser animal e do ser humano que tem algumas nuances em relação aos animais supostamente e portanto construirmos toda uma outra lógica que naturalmente se vai fundir a intervenção social política chamemos-lhe polis e comunitária que pode e naturalmente vai ser muito diferenciada de parte para parte isto é uma chatice dos diabos que nós tínhamos todas um conjunto de identidades criativas livres num sistema que não nos dá jeito porque nós queremos controlar e é esta fase de transição societal em que nós estamos que vai fazer confrontar bem estes processos sendo que neste contexto a música e a arte têm um poder extraordinário de embeber novas soluções criativas novas sociedades e portanto vamos lá ver se controlamos esta malta pronto portanto eu estava de volta desta questão toda a tentar arrumar estes processos todos e pensava por mim ok isto é um bem-estar sempre digamos assim nos três níveis chamemos-lhe três níveis que é um bem-estar de sofrimento ou seja não é bem-estar nenhum é um sofrimento porque temos consciência sobre isto é uma naturalidade compassiva calma que nós conseguimos nomeadamente através da música que é a tal música do elevador que nos estabiliza que nos deixa calminhos mas pode ser ao mesmo tempo e é ao mesmo tempo para outros porque não é a mesma coisa para todos nem é a mesma coisa para cada um em cada momento é ao mesmo tempo aquele extraordinário aquela coisa aquele momento hype aquela coisa é para o espetáculo que é isto extraordinário e portanto a música consegue ser estas três dimensões como eu às vezes digo o gajo fala em cinco camadas o gajo escreve em cinco camadas eu diria a música escreve pelo menos em três camadas de bem-estar se calhar quatro cinco dez camadas de bem-estar para cada um tem uma importância extraordinária na construção do indivíduo como o Manuel bem referiu na construção dos coletivos e provavelmente uma construção societal não padronizada não não padronizada mas harmónica e isto é uma nova sociedade em que nós estamos a constituirmos agora isto dá-nos de facto a possibilidade de termos estes momentos extraordinários porque são e eles ficarem guardados ficarem gravados e portanto partilháveis eu diria que um podcast destes como também do Pedro e muitos outros nós temos feito são elementos são sementes de revolução que efetivamente vão ter um impacto tremendo ao longo ou podem ter e não é esta específica os podcasts em si com esta abertura criativa e de inteligência são sementes de desenvolvimento que podem ter importâncias extraordinárias no futuro e que nós ainda nem sequer conseguimos imaginar o quão eles podem ser importantes tal como uma simples peça de música e estava por aqui tens que convidar estregais para um podcast e mais que usais as podcasts nas aulas Manuel últimas palavras tal que seja sim por favor vai com calma olha eu peguei no excelente resumo do Álvaro e sem querer estar a passar a mãozinha pelo pelo são aquelas coisas aqueles unanimismos que eu detesto mas que realmente foram ele resume muito bem a coisa toda que a gente teve aqui a falar e pensarmos numa coisa que é muito importante e que a ciência está a chegar lá que é aquela teoria dos corpos vibratórios sendo que nós somos um corpo vibratório nós vibramos toda a matéria vibra certo eles já estão a chegar a isso em termos científicos nós somos um corpo vibratório sendo a música a vibração não é preciso pensar muito nisso em nenhum gênio para perceber a influência tremenda que a música pode ter em nós por muito socos que uma pessoa ou muito fechados que uma pessoa seja é impossível quase não se sentir não sentir esse fenómeno vibratório que é a música sendo nós também um corpo vibratório e em vibração aliás a morte do corpo implica a morte da vibração não é o corpo deixa de vibrar ou seja e o vibrar em estar em harmonia com harmonia com alguma coisa não é já o Pitágoras por exemplo falava da música das esferas não é o que é que é a música das esferas é a música dos corpos celestes não é que está no fundo por todo o lado chamava música mas são as vibrações que estão por todo o lado nós não somos algo que está nós temos a noção que estamos fora de um sistema mas não isso é a coisa mais é por isso que depois nós só fazemos as neiras a nível planetário porque nós não estamos isolados do sistema nós temos a sensação que estamos isolados a música é poderosa nesse sentido porque pode nos conectar não é com o cosmos não é com a realidade gigantesca que nos rodeia todos os dias todas as horas todos os minutos todos os segundos está a acontecer agora não é e nós ou estamos ou sentimos isso e a música permite-nos sentir isso de uma forma ritualizada como falava há um bocado e bem o José de uma forma ritualizada a música é um ritual porque a música é apenas uma organização dos sons o som puro está a se aborrifar para o que tu vais fazer dele o som é som ponto final parágrafo nós é que criamos escalas criamos acordes aliás tu no planeta Terra tens vários tipos de tradições musicais por exemplo nós temos 12 tons mas os indianos têm microtons eles têm 24 microtons não é ou seja eles dobram a nossa a nossa a nossa escala não é portanto eles se calhar até vão a níveis e a sensibilidades ainda mais minuciosos não é e nós temos sempre aquela maneira eurocêntrica que nós é que somos os gajos do caralho não é e eles já estão cá milhares de anos a fazer música muito antes de nós não é e eles têm uma música para falar em bem-estar eles têm músicas específicas tais ragas específicas para cada altura do dia não é opá isto é um conhecimento superior da ciência musical é um encarado já não porque nós há um lado estético e emotivo da música certo foi muito desenvolvido realmente no ocidente mas também há um lado na música extremamente científico da cultura do bem-estar não é e nesse sentido temos muito a aprender com o Oriente não é nisso e noutras coisas não é nisso e noutras coisas agora eu acredito que todas as culturas têm algo de muito puro para dar que somos todos partes um grande puzzle não é que isso é outra coisa que está a faltar mas que a música pode dar que é dar-nos a visão e a perspectiva do que é que é o fenómeno da música no planeta não é o que é que ele implica mas para isso tens que criar perspectiva tens que sair de fora tens que olhar e tens que ver não é tens que sentir sobretudo e pensar assim porra isto é uma cena brutal não é falando em linguagem não é em linguagem assim mais digamos informal porque é mesmo de arranjar um pi não porque é uma cena brutal percebes e que tu te percebes assim espera aí eu estou a ver as coisas assim aos soluços não é uma de cada vez e isto que falta também no ensino é ensinar as pessoas a relacionarem saberes a relacionarem culturas a relacionarem formas de estar porque o grande problema neste momento é nós estarmos a deixar de ter sensibilidade e empatia para formas de estar diferentes apesar de acharmos que somos muito civilizados e o caneco e não sei o quê e estamos ao mesmo tempo a gerar processos de profundo egocentrismo e de profunda individualização de uma forma isto não tem nada de político isto tem de existencial não é político isto é existencial isto é grave não é porque não tentávamos a falar por exemplo nós estamos aqui todos a falar assim desta forma foi a melhor forma que nós encontramos mas ao menos estamos a usar não é porque antigamente nós provavelmente combinávamos íamos uns aranda aqui e dali e íamos tomar um café coimbra não é ou uma coisa assim ou íamos lá almoçar não é e estas coisas perderam-se e assim em pezinhos lá de repente puff não é puff estamos todos cada vez mais fechados na nossa bolha voltando ao início não é agora nós podemos usar estas novas tecnologias como dizia bem o Álvaro de forma disruptiva não é mas para isso é preciso partir pedra e saber para onde é que queremos ir não é e o que é que estamos a fazer e aí as coisas realmente podem ser sementes porque há muita cabeça e não tentávamos a falar eu e o Álvaro se quer dizer há muita cabeça pensante absolutamente dispersa e porquê? porque não se organizam não estão para aí virados ou estão cansados ou não acreditam e eu próprio sou muito séptico eu também nunca sei se as coisas vão funcionar eu já passei por certas experiências e o Álvaro falei com isso por exemplo o Movino e outras experiências cívicas que eu já tinha tido e a nível organizativo e associativo e que muitas vezes nós saímos de elas queimados mas lá está nós não temos o direito de ficar queimados com essas coisas porque no fim do dia ainda ficamos mais queimados se não desenvolvermos essa tal cidadania porque ninguém nos vai dar isso e se cada vez perdes mais se ficares parado cada vez perdes mais se ficares calado cada vez perdes mais não é? estás sempre a perder e muitas vezes também é preciso gerir silêncio não é? e saber fazê-lo mas isso também se aprende em comunidade não é? o saber gerir os silêncios o saber gerir o discurso o saber gerir tudo isso aprende-se não é? e quando estou a falar com vocês eu tenho que sintonizar lá está é tal eu tenho que sintonizar e quando uma pessoa perde a capacidade de sintonizar não é? porque não sente necessidade pega no telemóvel e diz vai que lixar estou farto de aturar olha para o telemóvel que é uma espécie de xuxa certo? é uma xuxa é uma espécie de cigarro não é? nós temos um bocado a ideia do que é que por exemplo os professores e os pais no geral têm que lutar hoje em dia só para resumir porque realmente o que temos que pensar sempre porque nós não somos eternos é o que é que vai acontecer a seguir nós como pessoas não devemos pensar no futuro nem pensar devemos viver no presente mas o que é certo é que o tempo também anda o tempo é um fator o tempo existe o tempo cronológico também existe e não nos podemos alhear dele e para não nos alhearmos dele e para vivemos no presente temos que atuar nele não há outra hipótese não há outra hipótese opá já chega então vamos atuar nele e para começar agradecer muito ao Manoel Tavares por esta fantástica contribuição foi uma conversa brilhante quero também agradecer ao Álvaro e ao José Alberto por terem contribuído para este fantástico episódio e agradecer a quem nos ouve a quem nos vê ou a quem nos lê agradecer também a quem nos ajudou a colocar isto no ar a Criabasoft o Gaspar os nossos produtores e dizer a todos que para a semana estamos de volta com algo completamente diferente mas que também vai contribuir para o nosso bem-estar